Portugal passa a contar a partir do próximo sábado com seis cardeais, quatro dos quais possíveis eleitores num próximo conclave. O nomeado Bispo de Setúbal chega ao Cardinalato antes de completar 50 anos e confessa a surpresa pela nomeação. Nunca este jovem de Lessa de Balírio pensou alguma vez privar com o Papa. E portanto, eu acredito que, interpreto humanamente, que o facto de ter tido seis, oito, dez, doze audiências privadas com o Papa ao longo destes quatro anos, que levou a que ele me mirasse e tirasse as medidas e concluísse e decidisse o que decidiu. Não faço a mínima ideia. Defensor assumido das ideias do Papa Francisco, Américo Aguiar reconhece os momentos difíceis que a Igreja Católica atravessa com as divisões entre as chamadas aulas progressista e conservadora, mas confia na interpretação papal do sínodo, a poucos dias do início da primeira sessão da sua 16ª Assembleia Geral Ordinária. O Papa depois diz-nos uma coisa que eu achei muito interessante da imagem. Ele diz, olhai, o sínodo não é um parlamento, em que chegam lá as várias facções, cada uma conta as espingardas e vamos contá-las e ganha a maioria. Não. O sínodo é um local onde cada um se deve sentir livre para falar, deve ter o gosto de ouvir e depois o Espírito Santo decidir. Porque, às vezes, o Espírito Santo toma a decisão que não é propriamente a da maioria. Américo Aguiar espera que as várias facções da Igreja saibam ouvir-se e fazer-se ouvir livremente. É muito importante não desvalorizar aquilo que é a opinião do meu irmão, aquilo que é a opinião de um país, aquilo que é a opinião de uma conferência episcopal. Não quer dizer que estejam errados, nem quer dizer que estejam certos, mas é importante que eles se sintam respeitados ao pronunciarem-se e que também estejam disponíveis para acolher aquilo que é o sentir da Igreja em processo sinodal. Ora, é óbvio que isto mediaticamente dá mais paulada e tiroteio, não é? É mais divertido, tipo Texas, não é? Na realidade, será um mês de muita oração, de muito trabalho e confesso que também estou expectante naquilo que será, ou que serão as conclusões desse mesmo sítio. Uma das principais mensagens do Papa Francisco na Jornada Mundial da Juventude foi de que a Igreja é para todos, sem exceção. A Igreja não tem portas para que todos possam entrar. Todos, todos, todos. Américo Aguiar acredita que isto não significa que tolere tudo. Quando o Papa diz que a Igreja é como esta Igreja, não tem portas. Toda a gente entende. Nós não temos o direito de barrar a ninguém o acesso a Cristo. Agora, todos, 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 não se traduz por tudo, tudo, tudo. Quem ama, quem quer, quem cuida, e os meus amigos são pais de família, enfim, sabem que o Pai ama e quer e cuida. Isto não quer dizer tudo, tudo, tudo. Ou seja, o nós chamarmos a atenção, o nós corrigirmos, o nós, enfim, termos considerações, não significa menos amor, menos entrega e menos dedicação. Pelo contrário. Quase dois meses depois da jornada, o nomeado Bispo de Setúbal acredita que ainda é cedo para tirar conclusões acerca do que correu mal. Mas lamenta que haja quem não hesita em de ser críticas, sobretudo à posição que assumiu pouco antes da JMJ, em que entendeu que o encontro não seria para converter jovens a Cristo. De imediato, choveram críticas de setores mais conservadores da Igreja. É preciso tempo, ainda é preciso tempo. É preciso tempo para... Porque os mais difíceis envolvem sempre pessoas, não é? E eu acho que não é justo, porque posso estar a ver mal, posso estar ainda com o calor e com a ferida, não é? Com a ferida. E, portanto, acho que não é o tempo, não é o contexto, mas tivemos dificuldades, tivemos problemas na Igreja, na relação com as instituições, os medos, essas coisas todas. O sucesso da jornada, a alegria que vivemos, este acontecimento único na vida de Portugal e dos portugueses, aconteceu graças ao polícia, ao bombeiro, ao homem da higiene urbana, ao anónimo, a não sei quem. Foi graças ao empenho de todos e, por isso, dói-me e magoa-me quando lá vem a crítica fácil, lá vem o populismo, lá vem a rafeirada, lá vem não sei o quê, estragar-te, não é? Uma coisa que foi feita com tanto carinho, com tanta entrega, com tanto sacrifício, por todos os portugueses. Não podendo conhecer o que levou à sua nomeação, o futuro cardeal e bispo de Setúbal diz apenas confiar no Papa Francisco e assume-se expectante quanto à melhor forma de apoiar o sumo pontífice da Igreja Católica. Legenda Adriana Zanotto